Olá, meus amores! Bom dia! Sou eu, tá? A Ivanice Isabel. Eu vou mostrar pra vocês como que eu pinto as minhas uvas verdes. Muita gente me pedindo há muito tempo e o tempo é pouco, tá? Pra fazer. Mas agora eu vou tentar mostrar pra vocês como é que eu faço. Pessoal, nos meus projetos eu sempre falo, né? Essas cores. Azul bebê, verde grama, verde oliva, sépia, branco, né? Eu vou mostrar pra vocês, vou tentar, tá bom? Eu tô aqui com o pincel número 10, tá? Tá, condo? Vou pegar aqui um pouco do azul bebê. É mais azul bebê do que o verde grama, pessoal. É duas medidas de azul bebê pra uma medida de verde grama. Faço essa misturinha, coloco um pouco do meu, da minha misturinha ali, né? Que é o diluente com clareador e aquarela silk. E esse tom aqui. Se vocês colocarem dois pra um, nunca vão se perder, tá bom? Duas de azul bebê e uma de verde grama. Coloquei a minha misturinha e vou colocar... Eita, foi muito aqui, tá? Colocar um pouquinho do soro fisiológico, tá bom, meus amores? Bem pouquinho, tá? Deixar ela bem úmida, bem líquida. Certo? Aqui, ó. Eu risquei aqui num lápis mesmo, tá, pessoal? Só pra mostrar pra vocês, eu já adiantei aqui. Ainda tá molhado, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Com essa misturinha, meus amores, eu vou preencher todos os gomos da uva, tá bom? Vai por parte. Se o teu risco tiver muita uva, que você vê que vai secar e não vai dar tempo... Aí você vai fazendo por parte. Igual eu fiz aqui, ó. Fiz uma parte. Aí agora eu vou concluir aqui esse caixinho de uva, tá bom? Mesmo eu colocando tinta em tudo, eu consigo enxergar o risco. Caso você não veja, não consiga ver o risco, faz de uma por uma. Igual eu já mostrei pra vocês aí em outros vídeos, tá bom? Só esse pouquinho aqui, eu acho que já vai dar pra mostrar pra vocês. Eu não quero mais fazer a misturinha, então... Falta tão pouco, né, pessoal? O que é que custa, né? Vou pegar aqui só um pouquinho, tá? De verde grama e o azul bebê. E vou fazer novamente a minha mistura. Mais um pouquinho de de doente. Só pra gente completar aqui, tá, meus amores? Que foi pouco aqui a minha misturinha. Pronto. Feito isso, eu volto e termino de preencher, tá bom? Custa nada. Preencho. A fibra do tecido. Caso suma o risco, e vocês não conseguem ver, vocês podem acender o risco novamente com um lápis, tá bom? Eu consigo enxergar, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como reativar aqui esse risco. Olha só. Eu sei que essa uva aqui, ó. Ela tá por cima, tá bom? Essa daqui tá assim, ó. Essa daqui tá por cima, ó. Essa daqui tá por cima, olha só. Essa também tá por cima, essa aqui tá por baixo, e essa aqui tá por cima, ok? Tá dando pra ver aí direitinho, Everton? Tá? Obrigada. Agora, meus amores, com um pouquinho do caramelo, ou siena natural, eu vou mostrar pra vocês como que fica diferente. Nessa daqui, eu coloquei um pouco do siena natural no centro. E acaba sumindo, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho do caramelo. Tô com o mesmo pincel, tá, meus amores? O número 10. Aí venho aqui, ó. No centro de cada gom, e dou uma sujada com o caramelo. Pouca tinta, tá, meus amores? Não precisa ser muito, ó. Pouca tinta, só uma sujeirinha de caramelo, certo? Aqui também, e aqui, olha só. Esfumo, tá? Não deixo muito pesado. Só pra marcar mesmo, certo? Lavo meu pincel. Pego um pouco do verde oliva, tá? E venho circulando as partes que estão por baixo. Aqui, meus amores, olha. Igual a pétalada rosa. Não tem diferença não, tá? Sempre quem tá por baixo, olha só, meus amores. Recebe sombra. Essa tá por baixo dessa, então, recebe sombra aqui, certo? Essa daqui, ó, também tá por baixo. Então, eu já faço um circulozinho aqui, ó. Certo? Aqui, meus amores, olha. E aqui, ó. Correto? Aqui, essa tá por baixo de tudo. É quase um fundo, um pedacinho do fundo. Então, ela recebe sombra nos dois lados. Aqui também. Certo? Essa tá por cima de todas. Olha só, como é fácil. E é bem pouquinho a tinta, tá, meus amores? Como a minha tinta de baixo tá bem molinha, então, eu tenho uma facilidade bem maior pra fazer esse esfumaçado aqui, correto? Um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho. E vou esfumando. Com calma. Certo? Até aqui, eu acho que deu pra vocês entenderem, correto? Pronto. Agora, com o sépia. Vou colocar aqui um pouquinho do sépia e um pouquinho do verde oliva. Tá dando pra pegar, Everton? Aqui, a mistura. Ok. Faço uma misturinha, tá? Pode ser com esse pincel número 10, pode ser com o número 8. Depende do tamanho da uva, certo? Aí, eu venho aqui, ó. Faço uma profundidade maior, correto? Onde eu coloquei o verde oliva, eu coloco um pouco do sépia. A mistura, né? Do verde oliva com o sépia. Com a quantidade menor, tá, meus amores? Uma proporção menor de fundo. De sombra. Faço isso aqui. Aqui, ó. Lembra que essa aqui tá por baixo de todas, então ela recebe sombra dos dois lados. Essa aqui, tá? Certo? Marcada todas as sombras das minhas uvinhas. Essa daqui, eu esqueci, meus amores, ó. Primeiro, eu venho com o verde oliva. Nessa parte aqui, porque eu quero que a minha luz venha daqui, certo? Coloco um pouco de verde oliva. E um pouco da mistura do verde oliva com o sépia. Correto? Nessa parte aqui. Agora, a gente pega o azul bebê, tô com o mesmo pincel, tá, meus amores? Eu não troquei de pincel. E vou colocar uma primeira luz nessas uvinhas. E já vou fazendo o contorno, ó. Tá certo? Marcando quem está por cima. Tá vendo? Simples assim. Volto com mais um pouquinho do azul bebê. Dando batidinhas. E acentuo mais a minha luz. Certo? Aqui, novamente, ó. No lugar que eu quero a minha luz, eu deposito. E separo uma uvinha da outra com o azul bebê. Correto? Novamente, aqui, ó. Essa do centro do depósito. Vou dando batidinhas com o pincel sujo. Eu circulo. Agora, eu circulo para o outro lado, porque ela está por cima de todas. Certo? E esfumaço para tirar a marca do pincel. Correto? E volto aqui no meu ponto de luz, que é o intenso. Deposito mais um pouco do azul bebê. E esfuma. Tá ficando bom aí, Adato? Tá? Aqui, meus amores, olha. Quero meu ponto de luz aqui. Certo? Mais um pouquinho. Correto? Tiro a marca do pincel. Aqui também, meus amores, olha, eu quero um pouco de luz aqui nesse lado. Quero separar essa uvinha. Certo? Não é difícil não, meus amores, é fácil. É só praticar, tá bom? Lembrando que eu estou com o pincel número 10, tá? Não troquei de pincel. Contorno, né, pessoal? Com a mão, pincel sujo. Sem excesso de tinta. Note que eu deposito a tinta no meu ponto de luz. E com a sujeira do pincel, eu faço o contorno. Pra não ficar aquele montão de tinta, sabe? Aquelas uvas contornadas, chapadas, com muita tinta. Eu não faço isso, eu não gosto. Tá? Pincel sujo já é o suficiente pra mim dividir uma uva da outra. Ok? Um pouquinho nesse aqui. E aí? Já deposito. E venho arrastando a tinta. Pincel sujo. Olha só, meus amores. Dá pra dividir só com a sujeira do pincel. Essa daqui eu não vou colocar luz, tá? Porque ela tá muito embaixo. Ok? Agora, vamos usar o branco. É agora que ele entra, correto? Nessas uvas que estão por cima, ou seja, onde recebe mais luz, eu venho com o branco. Deposito, ó, tinta de canto de pincel. Deposito, deposito, um pouquinho aqui. Só um pouquinho nessa daqui, que ela aparece muito pouquinho. Depositei, tirei o excesso do meu pincel. E venho fazendo isso, ó. Espalhando, correto? Fazendo assim o volume das uvinhas. Certo? Aqui também, olha. Só deposito, né? Já depositei. E venho dando batidinhas, criando um volume. Certo? Aqui também. E notem que eu não faço mais o contorno com o branco. Eu deixo a separação das uvinhas com o azul bebê. Certo? Aqui é só o meu ponto de luz. Aqui também. É assim que eu faço minhas uvinhas verdinhas, meus amores. Tá bom? Aqui eu vou colocar uma contraluz. Nessa daqui. Por quê? Porque eu tô vendo ela inteira, correto? Deposito. Espumo. Tiro o excesso do meu pincel no paninho. Ajeito ela pra ela ficar bem esfumaçada. Aí venho com o pincel sujo, com o branco. E faço esse contorno, tá bom? Aqui, ó. Nessa e nessa, né? Que eu já depositei. Aqui, ó. Certo? E vou esfumando. Aí, meus amores, vai secar. Você volta e retoca. Retoca a sombra. Retoca a luz. Certo? Porque vai sumir. A tendência é a tinta sumir um pouco. Principalmente quem trabalha com tinta como eu trabalho. Com a tinta bem molinha, bem úmida. Aí você vai voltando, ó. Vai refazendo. Vai iluminando mais. Caso queira uma profundidade maior. É só você voltar e fazer mais uma profundidade. Tá bom? Nada te impede de você voltar e arrumar teu trabalho. Retocar e ir arrumando, iluminando, intensificando sombra. Isso é o que vai enriquecendo o nosso trabalho. Correto? Tá bom aí, Everton? Volta mais um pouquinho. Olha só. Como já vai ficando diferente. Certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a todos. Grandemente, tá? Obrigado por assistirem os meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhem, tá? Deixe seu like aí, se você gostou. Também, se você não gostou, não precisa apertar em canto nenhum também. Tá bom? Tem um abençoado, ou é abençoada. Eu acho que é birra que tem comigo. Que na hora que eu ponho um vídeo, já clica lá em não gostou. Essa abençoada aí parece que é meio marcada comigo. Ou marcada. Eu não sei quem é. Mas, Jesus veio à terra e agradou a todo mundo. Mas nem todo mundo se agradou dele. Eu escutei isso de uma amiga minha. Num comentário que ela respondeu numa postagem. E eu peguei isso daí. E é verdade. Ele veio pra agradar a todos. Mas nem todos se agradaram dele. Então, por que que todo mundo vai gostar do meu trabalho? Não é verdade? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz. E um cheiro, um cheiro bem grandão pra todas as pessoas que gostam de mim, que me acompanham. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz.